DJ Mandrake, 100% original Hoje tem bailão, é Mandela de verdade Porque todas piranha no grupo do WhatsApp O DJ do baile, ele que é sacanagem O MC, ele que é sacanagem O DJ do baile, ele que é sacanagem O MC, ele que é sacanagem Ele que é sacanagem Ele que é sacanagem O MC, ele que é sacanagem A tchuca bafurando lança E o fuma numa vela Ela gostou de mim E eu gostei dela Passa salando Pau da xereca dela Passa salando Pau na bunda dela A tchuca bafurando lança E o fuma numa vela Ela gostou de mim E eu gostei dela Passa salando Pau da xereca dela E o fuma numa vela Passa salando Pau na bunda dela E todas piranha no grupo do WhatsApp O DJ do baile, ele que é sacanagem O MC, ele que é sacanagem O DJ do baile, ele que é sacanagem O MC, ele que é sacanagem 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 A tchuca va por ambulância E o Puma numa vela Ela gostou de mim E eu gostei dela Vou passar salando Pau na xereca dela Vou passar salando Pau na bunda dela Tchuca va por ambulância E o Puma numa vela Ela me gostou de mim E eu gostei dela Vou passar salando Pau na xereca dela Vou passar salando Pau na bunda dela DJ Mandrake 100% original Pau na stream Pau na许 Pau na Pau na